E aí galera sejam bem vindos aqui a mais um vídeo do mineblocks faz tempo que eu fiz um vídeo do mineblocks faz tanto tempo assim não mas é interessante que eu estava mexendo aqui nos meus mundos né e fiz um backup do mundo que fazia muito tempo que eu não vinha não sei se vocês se lembram desse mundo aqui que eu estava fazendo um castelo ou uma espécie de casa sei lá e tipo ele era bem grande eu lembrei que tem um cara que estava fazendo uns tipo um um castelo tirou vários screenshots e nesse aqui tem até uma passagem para o nether como vocês sabem só que o mais interessante que eu em que eu achei aqui para mim particularmente é que o jogo para mim não está tão lento quanto normalmente ele fica ou tem um bicho ali eu nunca vi aquele aquele bloco ali sumiu não tá indo para direita tá vendo para cá não tá tão lento quanto era antes então eu imagino opa tá vindo para cá deve querer me matar a espada aqui então eu eu comento falando como eu falei antes vai eu tô imaginando talvez que seja porque tem a questão do computador né eu mudei o hd coloquei placa de vídeo nova fiz algumas alterações então se o jogo em si está rodando muito mais rápido tá muito mais rápido para construir coisas você vê que tive assim quando eu tava jogando modo survival tem muita coisa tem muito diamante tem tipo madeira que não acaba mais ela tá levando aqui não a tanta noite não só tá levando e tem tipos aqui pra gente no caso se você tiver é algum item tipo você pode passar a espada não como é que faz se você põe seu item aqui e esqueci como é que faz aqui nem tô lembrando mais como é que faz para eu precisava de algum item o que que era não lembro agora não até mais uma coisa aqui cheio de ó cinco and the pearl mas tem uma aqui isso aqui como vocês sabem é para ir para o castelo né e lá matar o dragão quanto a chovendo que eu comer alguma coisa aqui não sei esqueci muita coisa até o meu lobinho aqui eu esqueci muita coisa do jogo a começar por como plantar a a maçã a árvore de maçã de ouro você vê que eu tenho várias ali também que ficou tipo assim escuraço aqui tiver já tá de noite é tava ok aqui então já posso eu posso fazer ficar de dia e sair aqui mas tá chovendo ó e vai dar trabalho você vê que tá beleza passou você vê que tem opa um creeper sai creeper perto da minha casa aqui não 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 se eu consigo matar ele antes dele explodir você vê que ele tá pegando experiência o que é muito interessante nessa versão aqui como vocês sabem o mineblocks 1.26.5 e o 27 já tá para sair vai ter muitas coisas interessantes no jogo a começar por salvar os mundos a velocidade do jogo como eu mencionei no vídeo anterior e eu até mostrei para vocês como vocês podem fazer para tá conseguindo ver as informações que é pelo twitter do criador que é o alex né então deixei para vocês verem a nesse mundo aqui eu não me lembro se eu cheguei aí até o dragão ou não sei que esse espaço aqui é bom para você pegar é o enderman e cultivar o ender pearl e basicamente a precisar de várias para poder chegar lá no castelo e de várias outras também para poder é matar o dragão não mataram colocar no no portal pra aí onde o dragão tá já já fiz um vídeo né mostrei como matar então talvez eu podia dar uma melhorada que nessa casa da casinha tá muito feia precisa de muita melhoria se eu não me engano tem que ir lá no nether pegar alguma coisa nós faz tempo que eu joguei esse mundo aqui viu muito tempo tem eu tenho tipo muitos itens acho que vou ter que fazer o segundo baú aqui você vê esse baú que está lotado vamos fazer um baú novo aqui bum 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 tem muita coisa coisa que eu lembro né porque eu jogo minecraft então tipo o mineblocks é baseado no minecraft então vamos colocar um baú aqui ok vamos passar de pedra não preciso madeira demais árvore que é esse aqui bedrock eu não preciso mais madeira mais madeira livro eu acho que não itens repetidos a picareta doutor que é terra não preciso ganho powder nesse momento não preciso comida tocha flecha para tirar na galera bom para colocar é a mistura do macho do macho que os cogumelos lança mais madeira cara que tem muita madeira essa madeira que é suficiente caso precisar de alguma ferramenta teia não precisa de teia não teia não balde talvez escada com certeza não preciso comida comida que vamos colocar as comidas tudo lá de cá laranja livro pra cá que isso aqui eu não preciso bem caramba tem muito tipo de então vamos deixar mais ou menos assim fique toda essa parte do lado direito tudo comida no caso eu posso pegar o macho uma que como vocês sabem e colocar também colocar junto dessa panelinha aqui ó e ele me dá uma sopa que é tá faltando alguma coisa aqui macho a panelinha o que mais tá vendo tipo assim esqueci muita coisa galera muita coisa precisa voltar a jogar mais frequente para poder lembrar de todas as fórmulas alguém até pediu para eu fazer as é fazer coisas no mais blocos 2 e eu vou fazer no próximo vídeo vou mostrar para vocês também vou estar trazendo para vocês o vídeo do novo batman que o arcanite que é muito mais muito mais muito mais muito bom especialmente agora que meu computador está rodando do jeito que o jogo tem que rodar rápido funciona tudo tipo assim muito animal os gráficos a jogabilidade tipo assim não tem nem como falar gostei demais eu gosto de jogos de mundo aberto onde você pode ir onde você quiser e o batmobile que é o carro do batman é muito louco entendeu tivesse muito animal você pode fazer várias coisas legais e é muito interessante mas esse galera hoje eu só vim aqui mostrar esse tipo o mundo é que eu tava com ele faz um tempo até compartilhei com algumas pessoas eu vou continuar procurando aqui talvez eu tenha algum outro mundo que já tá no dragão mas esse galera valeu e até a próxima